Deus é capaz de transformar tua vida O impossível ele fará Porque és precioso aos seus olhos E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar Então irás provar que ele pode muito mais Deus é capaz de trocar reinos por ti Abre mares pra que possas atravessar E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti Deus só não é capaz De deixar de te amar É preciso crer E se entregar sem medo Ele nunca vai tirar A tua liberdade Se não queres Mas se te entregas sem reservas Tua vida se transformará Então irás provar Que ele pode muito mais Deus é capaz de trocar Vem nos por ti Abre mares pra que possas Atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz De deixar de te amar Deus é capaz Deus é capaz de trocar Vem nos por ti Abre mares pra que possas Atravessar E se preciso fosse E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz De deixar de te amar Deus é capaz De deixar de te amar 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 A vida por ti A vida por ti Deus é capaz de trocar E se preciso fosse E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti A vida por ti Deus só não é capaz De deixar de te amar De deixar de te amar De deixar de te amar